Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no Universo da Impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá, pessoal, sempre e como sempre, muito bom estar aqui com todos vocês. Gente boa, este é o último episódio desta terceira temporada. E eu estou muito feliz de chegar até aqui e também muito feliz por todo o espaço que a gente conquistou nesse tempo todo. Foi mesmo, Tânia, e até agora uma jornada incrível, com muita gente boa, muitos assuntos e muito suporte de todos vocês, nossos queridos ouvintes. E este é o terceiro episódio da série Perspectivas. E a gente vai falar hoje, encerrando este ciclo, sobre embalagens. Você não ouviu os outros dois? Gente, já coloca aí na fila de reprodução. No episódio 18, a gente falou sobre os mercados editorial e promocional, conversando com o Vitor Tavares, presidente da CBL, e com o Maurício Ferreira, gerente nacional da HP Índigo. No episódio passado, o 19, a gente se debruçou sobre o segmento de comunicação visual, com conversas ótimas com dois publicitários, o Paulinho, da 3 meios, e o PH Gomes, da Greens Digital, além do Ricardo Pi, da Durst. E eu estou especialmente satisfeita com o episódio de hoje, porque temos duas mulheres na linha de frente. E eu vou confessar que foi totalmente por acaso, né, Milton? A gente não planejou isso. É, verdade. Depois que eu percebi isso, eu fiquei até pensando se na próxima temporada a gente não deve estar mais atento a isso. Ouvinte, o que você acha disso? Comenta lá nas nossas redes, manda um e-mail para o ondasimpressaspodcast.gmail.com Bom, eu estou felizona de ter aqui hoje duas mulheres, duas personalidades do Universo da Impressão. Vocês vão ouvir a nossa conversa com a Assunta Camilo, diretora do Instituto de Embalagens, e com a Silvia Montes, presidente da Heidelberg do Brasil. O legal da Assunta é que ela tem uma visão muito ampla do mercado de embalagens. Ela consegue falar com toda a cadeia produtiva. E ela olha para todas as matérias-primas, o que ajuda muito. Até por isso que ela consegue trazer, não é, as demandas das marcas e olhar as dores do convertidor. Quer dizer, além de falar disso, o Assunta contou um pouco sobre as três feiras internacionais que aconteceram neste semestre. A gente está falando da Feira K, da Drink Tech e da Ciel. A Feira K aconteceu no início de outubro em Düsseldorf, na Alemanha. E isso mesmo que você pensou, ouvinte, na mesma cidade que a Drupa, que é a maior feira da indústria gráfica. Com um detalhe importante, a Feira K é maior que a Drupa. Nesta edição, ela contou com 3 mil expositores, sendo que a última Drupa presencial teve por volta de 1.800. A Avka é uma feira voltada para o plástico e para a borracha e suas inúmeras aplicações, incluindo embalagens. A Drink Tech também foi na Alemanha, só que em Munique. É uma feira da indústria de bebidas e alimentos líquidos, reunindo neste ano mil expositores entre 12 e 16 de setembro. E a Ciel é uma feira focada na indústria alimentícia, realizada em meados de outubro, em Paris, atraindo neste ano mais de 7 mil expositores. O assunto dá uma pincelada nesses eventos, apontando o que ela viu de mais interessante. A nossa segunda convidada, Silvia Montes, presidente da Heidelberg, também nos trará notícias de além mar. Ela acabou de chegar da Alemanha e nos conta como é que está o clima por lá, como é que estão os empresários, como é que está a indústria gráfica europeia. Mas o melhor está por aqui mesmo. Além de falar do cenário atual e perspectivas para 2023, a Silvia aproveitou para contar sobre a plataforma de venda online de insumos que a Heidelberg vai lançar no começo do ano. Logo depois do nosso break, a nossa conversa com a Assunta Camilo. Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de quatro décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Assunta, muito bom você estar aqui com a gente. Prazer é meu, Tânia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Uma grande honra. Queria dizer prazer em revê-la, mas como aqui é a gravação, é prazer em reouvi-la. Isso aí, Amil. Assunta, a gente se conhece, acho que pelo menos uns 20 anos e só agora, pesquisando pra fazer o roteiro desse episódio, é que eu descobri que a sua primeira formação é em engenharia mecânica. Eu achei curioso, então eu vou pedir pra você contar, pra você resumir, na verdade, né, pra quem tá nos ouvindo, como é que você entrou pro universo das embalagens e o que que te levou a criar o Instituto de Embalagens. Eu fiz engenharia pra trabalhar com embalagens, porque eu decidi trabalhar com embalagens quando eu ainda tinha cerca de 5 anos de idade. Eu morava numa chácara aqui em Barueri, nós tínhamos vaca em casa, né, pra ter leite tinha que ter a vaca. E a vaca ficou doente, meu pai trouxe uma lata de leite em pó de São Paulo e eu fiquei maravilhada com aquilo, né, uma coisinha pequenininha que misturava com água e a pessoa tinha leite. Eu falei, gente, isso é uma coisa maravilhosa, né, as pessoas não precisam ter vaca em casa pra ter o leite. A vaca foi parar na latinha. Eu falei, gente, isso é uma coisa genial. Até então, eu via muitas outras crianças ali da região dizendo que iam fazer medicina, ia ser professora, médico, dentista, e eu não tinha profissão. Aí eu falei, ah, eu vou trabalhar com esse negócio de embalagem, porque é muito legal. A minha mãe aproveitou que eu era muito levada e ela aproveitou e falou, olha, se você quer trabalhar com embalagem, você vai ter que estudar muito matemática, português, história, geografia, ciências. Vai ter que falar vários idiomas. Eu falei, nossa, mãe, tudo isso, tudo isso. Fui indo, né, e estudando e aprendendo. Aí, cheguei na engenharia, porque eu achava que era o curso que poderia me dar o background melhor pra poder entender como desenvolver embalagens. Caramba, mas que paixão antiga é essa mesmo, hein? É muito. Aí, eu trabalhei desde 82, eu tô no mercado de embalagens. Trabalhei na Ródia, com poliéster. Trabalhei na Anchor, na Ciclope, na Anchor. Hoje é Anchor, era Toga. Trabalhei nesse período lá na Impressora Paranaense, que na época foi da Toga. E depois trabalhei na Tetra Pak e na Ripasa, né, que é de papel cartão. Depois, eu saí pra montar a nossa consultoria, que é a Future Pack, que vai fazer 25 anos. E no trabalho da consultoria, né, que era desenvolvimento de negócios em embalagens, eu notei que as pessoas pediam muito palestra, curso. Eu dei aula na Mauá, na Belas Artes, na Poli, no Senac, na Racine, no próprio Senai. Eu gostava, sempre gostei. E aí, eu vi que existia um vácuo, né? A gente não tinha nenhum lugar pra estudar embalagens aqui no Brasil. A gente podia estudar impressão, estudar indústria gráfica no Senai, plástico ali no outro Senai um pouco, mas embalagens, né, não tinha. Tinha design de embalagem ou tinha engenharia, alguma... Na Mauá era muito mais engenharia, eu falei não. Aí a gente resolveu montar o instituto pra deixar de legado, né? Construir uma escola, uma instituição, que pudesse pesquisar e ensinar a embalagem. Esse foi o grande propósito do instituto. E o ano que vem a gente vai ter, vai ter nossa maioridade, vamos completar 18 anos, né? Com quase 16 mil pessoas, já passamos de 16 mil pessoas capacitadas. Caramba, muito legal. Assoluta, quando a gente estava discutindo essa pauta, desse episódio, uma das principais razões pra gente ter te convidado foi exatamente essa ampla visão e participação e envolvimento nesse segmento de embalagem, né? Seja relativo aos suportes, você estar em contato com os diversos leos dessa cadeia, ou seja, o convertedor, o especificador e a marca. Agora, falando em marca, quais as principais demandas que você vê dos brand owners ou das marcas hoje? Olha, eu entendo que pro brand owner ter sucesso, ele precisa cada vez mais entender a cadeia pra frente e pra trás. Saber como é que vai ficar lá no supermercado, saber quem tá entregando pra ele quais são os gargalos, pra não ficar sem atendimento, né? E entender o que se passa na cabeça do consumidor. Porque a gente enxerga muita coisa que chega pra gente do que o consumidor, que a sociedade quer uma embalagem com menor impacto ambiental. A gente ouve já grandes empresas, né? Dizendo que vai tornar suas embalagens 100% recicláveis, reutilizáveis, compostáveis, né? Em 2025, que tem dois anos. Outras já estão falando em ser net zero, ser carbono zero, até 2030. É extremamente ambicioso, né? Mas tem um monte de outras coisas que a gente precisa entender que quando o consumidor tá na hora da verdade, na frente da gôndola do supermercado ou na frente da tela do computador, ele vai olhar também outros aspectos. Que embalagem é mais conveniente? Que embalagem é mais prática, conveniente, fácil de eu abrir, fácil de eu guardar, cabe no meu armário? Que embalagem é mais bonita, né? O baelo sempre desequilibra. Que embalagem tá conectada comigo, com os meus valores? Que embalagem tá conectada comigo porque ela é digital? Que embalagem é segura? Pra resumir, né? Você tem que pensar pelo menos quatro coisas, né? Ser conveniente, ser bela ou bela conectada com você. Ela tem que ser segura pra atender as suas questões de saúde e ser ambientalmente e economicamente adequada. Eu não vou comprar nada que eu não possa pagar. A maioria das pessoas pensam assim, né? Olhando esses quatro caminhos, né? Você vai chegar no melhor pra atender o seu consumidor. Perfeito assunto. Agora eu quero virar o olhar aqui pro convertedor, né? Pro fabricante de embalagem. Eu participei, contando aqui pros militantes da impressão, pros nossos ouvintes, eu participei de um dos fóruns que o Instituto de Embalagens promoveu nesse segundo semestre. E entre os palestrantes estava o Carlos Carvalho, que é gerente de desenvolvimento sustentável da Grandene. E ele apresentou, foi lá pro evento pra apresentar o case da embalagem da Melissa. Ah, eles queriam mudar, né? Então, a embalagem antiga, a caixa era muito bonita, mas era de difícil reciclar, a gente tinha ilhós de metal e eles precisavam querer mudar isso. E eles conseguiram transformar essa embalagem pra uma caixa igualmente bonita e ambientalmente correta. Me chamou a atenção, durante a palestra, ele contar que o desenvolvimento foi feito todo internamente. Depois da apresentação, eu fui falar com o Carlos pra saber se o fornecedor das embalagens tinha se envolvido no projeto. E ele falou que não. Ele falou que quando acionado, o convertedor não mostrou interesse em apresentar alternativas, sobretudo alternativas de materiais. Aí, nessa hora, eu lembrei de uma pesquisa de 2019, que foi encomendada por Two Sides, que é aquela campanha de valorização do impresso e do papel e das embalagens em papel. Uma pesquisa deles que envolveu 39 fabricantes de bens de consumo aqui no Brasil. O objetivo da pesquisa era conhecer a visão dos decisores em relação às embalagens de papel. A pesquisa mostrou claramente uma lacuna, um buraco no relacionamento entre o convertedor e a indústria de bens de consumo. Só 24% dos entrevistados que participaram dessa pesquisa concordaram totalmente com a seguinte afirmação. Os fabricantes de embalagens procuram saber o que eu preciso e buscam soluções. Você, Assunta, no teu dia a dia, você percebe esse distanciamento entre o convertedor e a indústria de bens de consumo, que são os clientes dele? É o que eu vejo no dia a dia. Existe uma imensa oportunidade e a gente aqui no Instituto tem feito muito esse trabalho de tentar aproximar os elos da cadeia. Tânia, essa pesquisa foi específica de papel, cartão, papel e papelão, é isso mesmo? Exato, exato. O foco da pesquisa foi, aliás, o nome da pesquisa, para quem quiser saber, depois eu coloco o link no descritivo do episódio, é Cenários e Oportunidades, Papel, Cartão e Papelão Ondulado como Embalagem. Eu acho, veja, eu vou te dizer, arrisco a dizer, não tenho dado de nenhuma outra pesquisa, mas no nosso dia a dia, no trabalho tanto do Instituto quanto no trabalho da Future Pack, que é desenvolvimento dos negócios, a gente nota claramente essa lacuna. A falta de compreensão, tanto da indústria de bens de consumo, como do convertedor e quanto até o fabricante da matéria-prima. Então, se não houver esse alinhamento, Tânia, fica difícil. Você não consegue desenvolver nada melhor se você não entender o outro lado, quem está te fornecendo e para quem você está vendendo. A gente chama isso de foco no foco do cliente, entender o que o cliente dele está precisando. Quem tem feito isso tem se descolado dos outros, sabe? Fabricantes de equipamentos que tentam entender para quem o convertedor está vendendo. Então, a gente enxerga cada vez mais a importância do diálogo, da colaboração e do entendimento da cadeia para frente e para trás. Na minha visão, o assunto, posso ter errada, parece que o convertedor, ele olha, não, o desenvolvimento não é a minha praia, essa não é a minha, sabe? Eu entro nesse jogo na fase seguinte e parece que a indústria olha para o convertedor como um executor do trabalho que ele vai definir. Para onde você acha que pesa isso? Ou acontecem as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que está acontecendo as duas coisas. O problema é de todos, né? O momento nosso pede uma mudança de mindset. Nós temos que compartilhar o conhecimento e o entendimento para que os dois possam ter sucesso, né? Eu lembro de alguns projetos do passado que às vezes você revendo uma pequena diminuição numa quinta aba, você consegue colocar um cartucho a mais e com isso sair de cinco cartuchos na folha para seis cartuchos na folha. Quando a gente consegue explicar para o cliente que de repente ele consegue fazer uma conjugação, se ele der uma ajustada na cor e conseguir diminuir lote mínimo, né? Que ele precisa pensar no médio prazo, porque você não pode ficar trocando, não pode ter setup toda hora. À medida que se conversa e se entende o outro, tudo fica mais fácil, Tânia. Tudo fica mais fácil. É, eu imagino que sim. Eu não sei se é viagem minha, não estou no dia a dia de um convertedor, não estou ali operando uma máquina, não estou gerenciando numa área, nada disso. Mas eu fico pensando que isso, um convertedor disposto a participar do desenvolvimento ou a propor coisas, como você mesmo falou, um convertedor que se posicione desta forma, ele pode ter um baita diferencial. A minha pergunta é factível isso? É o que eu não quero te dizer quando eu faço apresentações, escrevo livros, etc. O pessoal tem que buscar a solução além da impressão, né? Sem dúvida que é possível, é um baita diferencial. Às vezes o Brandiona não enxerga, ele não entende como a gente, eu me coloco como a gente porque eu já fui convertedora, já trabalhei com papel cartão, né? Ele não sabe o que ele pode tirar da impressão. Então, eu trabalhei com flexo, rota, offset, digital. A gente que está na lida ali, quem está como gráfico, sabe o que dá para fazer e o que não dá. E sabe quais oportunidades que ele tem na manga. Então, ele acha que assim, ah, eu não vou contar. Mas se ele consegue abrir e entender um pouquinho o quanto aquilo pode fazer diferença, ele vai sair na frente. É isso que ele precisa entender, que ele enxerga coisas que o dono de marca não entende. E o dono de marca, para o seu lado, também tem que contar para o gráfico, coisa que o gráfico às vezes não entende do lado dele. E aí os dois juntos, conversando, com certeza vão ter uma solução, uma embalagem incrível. Agora, o assunto está olhando para um futuro próximo, para quem está ouvindo esse episódio, no dia do lançamento da estreia. O assunto está hoje, 7 de dezembro, apresentando a Conferência de Feiras Internacionais. Coincidência, né? Isso aí. Falando que ela e sua equipe viram em três feiras recentes, a Drink Tech, a Ká e a Cial. Você consegue resumir e trazer os principais pontos de cada uma? Eu acho que a Drink Tech fazia cinco anos que não tem. É uma grande feira para envase de líquidos, né? Sem dúvida, a lei nova que entrou agora inicialmente na Alemanha, mas isso vai que nem um rastilho de pólvora para toda a Europa rapidinho, são as tampas atadas, né? Que eles chamam de Tereret Caps. Então, as tampas de refrigerante, né? De garrafa pet, elas têm que vir e serem amarradas. Como assim? Não entendi. A tampa não pode... Explica para quem está ouvindo e não está vendo. A tampa vai ter uma linha de PET, na verdade, de polipropileno, que não vai deixar a tampa se descolar da garrafa. Ou seja, a garrafa vai voltar para o ciclo de reciclagem com as tampas, ok? Nossa, então ela vai ficar pendurada, é isso? Você vai abrir e ela vai ficar pendurada por um fio plástico? Até a vida dela. Pela própria tampa, pela própria tampa. É, já está na Europa, já tem. Inclusive, embalagem cartonada séptica, também a mesma coisa. Inclusive, produtos em stand-up out. Sabe as embalagens flexíveis? Todas vão ter isso, né? Isso foi uma das coisas que foi bem importante. Desculpa te interromper, Assunta, mas isso já está nas gôndolas? Já está na gôndola. Por exemplo, as grandes marcas já estão na frente. Então, as garrafas PET de Coca-Cola, todas. Essas embalagens de sucos das grandes marcas, mesmo encartonada séptica, já está com isso também na Alemanha. E a gente já até trouxe para mostrar na conferência, tá? Isso não é mais proposta, isso é real. Então, deixa eu ver só se eu entendi mesmo o desenho disso. Você vai comprar a garrafa PET no supermercado e você vai servir, vai abrir, vai servir e a tampinha vai ficar penduradinha ali. Você vai abrir e fechar, a tampinha vai ficar pendurada e depois, quando você dispensar essa garrafa, o que vai acontecer? Ela vai junto para a reciclagem, a tampinha vai junto. Porque foi identificado que as tampas voltavam, eles estão com um índice na Alemanha, por exemplo, de 8,9 de reciclagem de PET, mas não das tampas. Então, foi uma forma de resgatar. Ah, entendi. É, o pessoal jogava tampa. As tampas não voltavam para a logística reversa, que já está instituída. O pessoal tira a tampa e joga fora. E vale para a cartonada séptica, que também tem tampa, né? E você acha que isso, mais dia menos dia, vai chegar aqui? Certeza absoluta. Porque é a mesma máquina, né? Quem vai comprar uma máquina agora, ela já vai vir com isso. Máquina de fazer a tampa. Então, isso foi o que mais te impactou lá na Drink Tech, é isso? Foi uma das coisas mais relevantes. Lógico que, com todos os outros detalhes de redução de impacto ambiental, como, por exemplo, a outra coisa que foi muito comentado e discutido, foi a substituição do Shurink, pela... é que não tem um nome, mas é como se fosse a união de seis latinhas por um cartão. É um pack, mas é um pack de cartão, que é só em cima uma chapa de cartão. E também, a gente, inclusive, está no nosso livro, o último livro de embalagens de papel e papel cartão, lá em inovações, a gente já apresentou um projeto da KHS com a Smurfit Kappa, o multi-pack de seis, doze, vinte e quatro latas ou garrafas em papel craft, substituindo o Shurink de plástico. E o pessoal de Shurink de plástico, por sua vez, apresentando Shurink com 100% de PCR, com 100% de reciclado. Bom, isso foi Drink Tech. E na Feira K? Que é uma imensa, né? Aquela é gigante. Na Feira K, em 2019, o diretor da feira, eu tive a oportunidade, em 19, de entrevistá-lo e ele falou assim, nós vamos responder para a sociedade. Falou assim de uma forma muito contundente. E a resposta veio, a grande aposta da indústria de equipamentos de matéria-prima e de conversão de plástico é o Wear Recycle, que é um passaporte digital dos plásticos. Ou seja, eles vão poder rastrear desde a fabricação do plástico até o descarte, com uma marca óptica não visível. É um mega projeto, gente. Essa marca vai estar na embalagem plástica, é isso? Vai estar desde o saco de resina. Vai acompanhar o plástico desde a resina. É muito complexo, é um sistema de gerenciamento de um banco de dados gigantesco. E após a leitura desse QR Code, que vai estar na embalagem inicialmente de uma forma não visível, é possível ter acesso a todos os dados de processo, tipos de materiais, aditivos presentes, quantidade de PCR utilizado, se é ou não food grade, quando o material pode ser utilizado ou não, vai trazer todo o passaporte e o histórico desta embalagem. É um negócio maravilhoso, né? Isso já está disponível? Já é possível? Já está disponível para algum país? Como é que está isso? Na Alemanha, eles reuniram 20 e tantas empresas, participaram do projeto. Já estão fazendo isso de forma beta e eu acho que não tem como não acontecer, pelo tamanho das empresas que estão bancando este projeto. Existem cinco grandes cadeias de embalagem, né? Tem a do aço, do alumínio, do vidro, dos celulósicos e do plástico. Sem dúvida, a do plástico é a que tem mais crescido e tem muito dinheiro, né? São equipamentos gigantescos, o PIB desse negócio é muito alto. E eles não estão brincando com essa solução. Eu acredito que passa. E uma outra coisa surpreendente que eu não contei para ninguém, vou contar para vocês. Oba! No meio da feira, adivinha o que eu encontro? Assunto, eu não vou nem chutar. Uma extrusora e uma injetora de fibras celulósicas. Opa! Yes. Yes, I did. Produzindo o quê? Conta para a gente. Packaging. Ou seja, o caminho de embalagens celulósicas vai além de papel, papel cartão e papelão. Vai ter um quarto caminho por aí. A paperização tem acontecido e aí tem uma enorme oportunidade a conferir. Entendi. A gente chegou a falar aqui sobre uma nova fibra vegetal, né, Hamilton? Naquela pesquisa da Embrapa e da UFSCar. Mas isso em uma escala ainda laboratorial, né? Aí você já está falando de uma escala industrial. Você tem uma extrusora, né? Sim, já existe, mas já existem máquinas extrusoras de fibra. Tem algumas aqui no Brasil. Tem muito na China, tem na Alemanha, tem na Áustria. Mas o que me impressionou é os caras levarem isso para dentro de uma feira de plástico, né? E a Cial? O que você viu na Cial? Na Cial a gente sempre encontra conceitos disruptivos. Achei muito interessante a questão da volta também do fibra lata. Lembra que eu estou falando, Hamilton? Eu não sei, não. Explique para mim, por favor. Fibra lata é aquele tipo de embalagem, tipo Pringles, que é um papel. Sei. Uma helicoidal que você forma embalagens cilíndricas, por exemplo, ou triangulares. Aquele tipo de embalagem e, com isso, eles fazendo tampa e fundo, o que eu achei muito interessante, pensando em conversão, em papel cartão, fazendo, por exemplo, o trabalho de chás, embalagens para chá, usando os mesmos princípios de economia circular, usados para a caixinha, usando para o próprio chá. É um negócio muito louco. Cada vez mais o pessoal querendo trazer experiências, sabe? Para a embalagem como parte de uma grande experiência. Tem muita coisa disruptiva que foi apresentada. Já fazia quatro anos que não tinha Cial, né? Pois é, exatamente nesse ponto. Esquece disso. Especificamente a questão da economia circular, das embalagens compostáveis, a utilização maior de fibras celulógicas. E ainda falando sobre a Europa. Por exemplo, eu trabalho aqui na América Latina com o Heiner Wagner, que é um consultor alemão, Costa Rica, ele também acabou de chegar da Alemanha, e ele falou, olha, estou impressionado de ver o seguinte, o aumento da restrição do uso de plásticos embalagens, especialmente lá, na Califórnia também, já vejo anúncios aqui para 2025 na América Latina. Em que ponto realmente está isso? Eu não acredito, não posso crer, numa substituição total do plástico, você nem tem como fazer isso, nem vai dar, certo? Mas ele está dando ênfase, dizendo, ah, meu, começo a substituir fortemente, e isso efetivamente entra em vigor desde já. Quer dizer, esclarece um pouquinho mais esse ponto para a gente, assunto afinal, o que está sendo proibido, qual o cronograma disso, para a gente entender melhor, porque tem muitos um, 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 e não se sabe pelo que é vero ou pelo que não é vero. Vá bem, né? Cosi, basicamente o que está sendo proibido são os plásticos de utilização única, do tipo, embalagem de EPS, o vulgo isopor, para alimento e bebida, canudo, cotonete, que você usa uma vez só. Então, aí sim, o canudo indo para papel, indo para alumínio, vidro, né? Cotonetes indo para papel, os talheres, os pratos, sabe? Prato de catering. Aí está sendo trabalhado. Mas como é que você vai, por exemplo, substituir a embalagem de carne? Não dá para embrulhar no jornal nem no papel. Então, quando você não consegue substituir, você tem que se comprometer a fazer uma compensação. E isso tem sido feito. Então, por exemplo, as embalagens que a gente costuma ver de laticínios ou queijo fatiado, salame, essas coisas, a parte de baixo dá para substituir. Então, já substitui por cartão. Já tem aqui no Brasil cartão embaixo. A garrafa PET, por exemplo, nem sombra de reciclagem, porque a garrafa PET, como eu já disse no começo, elas já estão com 89% de reciclagem na Alemanha. Não tem necessidade. Agora, o que você não consegue reciclar, aí sim está buscando a substituição. Então, a gente encontrou embalagem de fralda descartável. Agora, continua sendo um problema, porque a embalagem da fralda é de papel. Mas e a fralda? Ainda tem muitos desafios e, com certeza, muita pesquisa sendo feita para reduzir esses impactos. Perfeito. Agora, para fechar o assunto, eu vou te pedir para olhar para 2023. Sabendo que você está falando diretamente no ouvido de convertidores, designers, produtores gráficos, no que você acha que esse pessoal tem que ficar atento? Qualquer coisa. Vale tudo o que você achar que o pessoal tem que ficar atento. Pode ser um substrato diferente, pode ser um novo sistema de reciclagem, uma tendência de mercado. O que você quiser. Solta o verbo aí. Você está falando para convertidor, está falando para design, para produtor gráfico, para gráfico. No que eles têm que ficar atento em 2023? Olha, eu não direi nem só para 2023. Quando eu li a pauta, eu fui até pesquisar ontem, nos livros antigos, eu falei, deixa eu ver quando foi que eu fui visitar o supermercado do futuro na Alemanha. Acredite, foi em 2011. Era um grande laboratório da Metro, que era um projeto com IBM, Avery, Coca, Procter & Gamble, Johnson. E aí eu fui lá nesse supermercado e eu contei isso no livro, nesse laboratório, que era um supermercado modelo. Incrível, eles falando da questão de digitalização. E já em 2011? 2011. Eu juro por Deus, está naquele nosso livro de capa dura. Eu fui ontem checar em qual livro que estava que eu contava essa história e já falava da questão de conexão digital, da digitalização da embalagem. Há uns três ou quatro anos atrás, começou o primeiro supermercado autônomo do Brasil, que era um pequenininho, que era lá na Joaquim... Não, João Cachoeira. Sim, pertinho aqui de casa. Começou lá, faz uns quatro ou cinco anos. Sim. E ainda naquela época, eles tinham que etiquetar algumas embalagens que não tinham QR Code, que é uma coisa que não custa nada. Zero. É, não deu certo. Foi uma iniciativa que é por aqui, não deu certo. Então, mas a gente pensando, olhando lá, eu trouxe embalagens com QR Code, com raspadinha, com conexão, com realidade aumentada. O cara tira da geladeira uma bandeja de carne moída, por exemplo, um corte qualquer, e automaticamente o cara lá que está preparando os cortes já fica sabendo que precisa fazer mais uma bandeja de carne moída. Isso já era disponível em 2011. Entendi. E nós vamos para 2023 e o Brasil não tem QR Code nas embalagens. Em 2017, já tinha embalagens de corte de carne com um QR Code que promovia rastreabilidade de que vaca tinha sido aquele pedaço. e a gente ainda não consegue às vezes rastrear ou saber se aquela embalagem tem FSC. Ainda temos muito para trabalhar e para estudar. Eu acho que... Eu entendo, né? Também aprendi, né? A entender que às vezes está muito longe, mas a gente não pode, porque está muito longe, deixar de dar o primeiro passo. Então, a gente tem que entender quem vai usar, quem vai comprar e definir a melhor embalagem. E daí, tentar ver, né? O que esse consumidor quer? Ele quer que essa embalagem seja acessível? Ele quer que seja bonito? Ele quer ter menor impacto ambiental? Ele quer mais seguro? O que ele quer? E procurar priorizar na sua embalagem o que você está entregando. Aplicar pelo menos o que é possível. é dar um primeiro passo, tentar ser inconformado. Eu sou sempre inconformada, eu sempre quero o melhor. E sempre há espaço, ainda que pouquinho, para avançar. A gente teve uma experiência ano passado, né? Que foi a questão do braile. Incomoda ainda a gente não ter braile, Tânia, nas embalagens. Em 99, 99, eu era orientadora lá no Senai do trabalho do pessoal e a menina lá ganhou o prêmio. E mesmo assim, muitas embalagens sem braile, coisa que poderia ser defunto. Para muita coisa. Para muita coisa. Ter o link com o Pra Cego Ver. A gente fez um trabalho hercúleo aqui para poder ter um audiobook. Trabalho enorme, difícil, mas é possível. Basta querer, né? Então, eu entendo que embalagens de papel e papel cartão e papel anduário tem um universo para ser desbravado. Tem muita oportunidade. E as pessoas poderiam, deveriam estudar um pouquinho mais para poder enxergar e ver e aproveitar, né? Então, um olho no digital e um olho na necessidade do cliente e um outro olho para mostrar e um outro bocas e ouvidos e mãos para mostrar para o cliente do convertedor o que ele pode fazer. Então, seria mais ou menos por aí. Exatamente. A gente não consegue ainda ter tudo porque falta equipamento, falta dinheiro, né? Você, às vezes, faz o orçamento e o cliente, eu não posso te pagar isso. Vai ter que diminuir o verniz, vai ter que diminuir a reserva, não vai poder ter o relevo. Ok. Mas o que dá para a gente fazer? QR Code não custa nada, por exemplo. ter a rotulagem ambiental correta não custa nada, vamos fazer. Então, sempre dá para fazer alguma coisa para avançar um pouquinho. Concorda? Concordo. Super. O papo foi ótimo. Obrigada. Super, obrigada por ser participada desse nosso último episódio da temporada 2022. Muito bom, muito obrigada. Falar sobre embalagem é uma delícia. As ordens sempre. É isso aí. Obrigado, Assunta. Obrigada, Milton. Tomara que essas inovações, essas embalagens alinhadas com a defesa do meio ambiente cheguem logo aqui, né, Hamilton? Pois é. Isso aqui não adianta nada. Todo esforço da indústria, se a população não fizer o descarte correto das embalagens, qualquer que seja o material, não é verdade? Exato. antes de seguirmos para o papo com a Silvia, eu quero agradecer todas as pessoas que nos apoiaram, que nos apoiam, que nos incentivaram e que nos incentivam, que nos incentivaram ao longo deste ano. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo pelas mensagens, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelas sugestões, pela paciência, eu e a Milton indo atrás de fontes, de pessoas, de pessoas legais para falar. Então, muito obrigada por todo o apoio, pessoal. E, principalmente, obrigada pela audiência. Obrigada a você, ouvinte. A gente está planejando 2023 e, se você quiser contribuir indicando algum tema, a gente está super aberto. Fala com a gente. É isso aí. O podcast agora dá uma pausa e volta em março, mas as redes do Ondas vão continuar ativas, mantendo a bandeira da valorização do impresso e do empoderamento dos militantes na impressão. E, agora, vamos lá para a conversa com a Silvia Montes, presidente da Rádio Berger. Silvia, muito feliz em ter você aqui no Ondas novamente. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês e sempre atualizando as informações. Obrigado, Silvia. Legal ter você aqui. Silvia, como a gente fez nos dois episódios anteriores, antes da gente olhar para 2023, eu vou propor que revisitemos este ano. Você pode contar como foi 2022 para a Heidelberg e quais foram os desafios e onde vocês encontraram oportunidades? Ano de 2022, eu diria que a Heidelberg viveu e vive ainda o acerto das iniciativas, tanto de produto quanto de modelo de negócios e compromisso com as necessidades dos clientes. E a consequência que a gente teve desse trabalho focado é o aumento significativo das vendas e a rentabilidade absoluta da empresa. A gente teve, sim, desafios. a gente pode citar aí a questão do lockdown da nossa fábrica na China que ficou fechada por dois meses. A gente teve questões como a pressão dos custos com necessidade de reposicionamento de preços por conta aí de uma questão energética na matriz em toda a Europa. tivemos também aí que enfrentar mudanças organizacionais não previstas, mas a gente teve muito mais oportunidades, eu te diria, assim, a balança pesou positivamente e a gente conseguiu aproveitar feiras como o Expo Print, momentos aí econômicos e de alta de demanda, tivemos a eleição, então, as oportunidades de negócio foram muitas e 2022 fecha aí com um balanço muito positivo. Legal. Você pode contar para a gente qual que é a participação da Heidelberg hoje entre os convertedores e entre os fabricantes de embalagens no Brasil? Então, hoje a gente detém mais de 60% do market share de equipamentos no Brasil, sendo que o segundo colocado tem algo aí em redor de 25%. Quando a gente olha especificamente para o mercado de embalagens, nosso market share está em torno de 55%, mantendo a liderança também nesse segmento. O que a gente objetiva? A gente quer crescer muito o market share em tecnologia e softwares de pre-net, porque a gente vê um potencial significativo de alavancar os nossos clientes a outros patamares. A gente já é grandemente reconhecido pela impressão e a gente agora entende o potencial com a digitalização e com os softwares. Legal. Então, até passando por isso também, queria levantar uma questão, Silvia, sobre os investimentos realizados pela indústria gráfica nesse ano aqui. Quer dizer, num seminário que eu fiz em agosto, junto com o Rainer Wagner, que também é um alemão, que vem na Costa Rica, é um consultor também, temos um grupo na América Latina, sobre implementação da mentalidade digital, automação de processos, uso de inteligência artificial, etc. O Rainer usou um bom desempenho dos fornecedores e equipamentos nesse ano, incluindo a Heidelberg, claro, para dar exemplo da corrida das gráficas por produtividade e eficiência. Se a busca por produtividade e eficiência é contínua, por que essa busca se acentuou esse ano? O que você acha que mudou? Eu acho que ela se acentuou em virtude da necessidade de otimização do custo de produção, principalmente num cenário volátil e de incertezas. Todas as gráficas buscaram realmente produzir com ganhos, sendo que tinham que administrar uma série de desafios. E é através da tecnologia que a gente acelera essa transformação e evita desperdícios de recursos. Então, isso foi o grande motor dos investimentos em tecnologia. A gente pode até citar, a gente teve a oportunidade de levar alguns clientes para conhecerem gráficas no exterior que trabalham 100% hoje com processos robotizados, automatizados, e que aí a gente ainda no Brasil não se encontra nesse estágio, mas a gente tem uma tendência crescente. E aí, o que a gente encontra por aqui no nosso mercado? Clientes usando cada vez mais assistentes digitais, trabalhando com o e-call em virtude da nossa plataforma e da nossa base instalada ser muito difundida no mercado brasileiro que é enorme, inteligência artificial que vem das ferramentas dos equipamentos. Então, esse uso desses aplicativos e desses acessórios tem crescido muito. Não estamos ainda robotizados, mas estamos muito ávidos por tecnologia. E acho que a experiência realmente do B2C está vindo para o B2B e isso é algo que vai ser cada vez mais uma tendência. Nós, na Heidelberg, já temos algumas iniciativas para realmente trazer isso ao nosso cliente. Então, vamos lançar o Heidelberg Plus no início do próximo ano, onde a gente aprimora a plataforma do Heidelberg Assistant e permite o gráfico ter a gestão da empresa em suas mãos com dados online para uma tomada rápida de decisão e também a gente vai implementar globalmente a nova plataforma do eShop para segurar a agilidade e transparência no suprimento de produtos para o funcionamento da gráfica. Então, é algo que veio para ficar, essa digitalização, tecnologia e essa busca de todo o mercado para ter o melhor custo-benefício. Deixa eu só te perguntar uma coisa sobre esse eShop. Então, vai ser uma plataforma, pelo que eu estou entendendo, vai ser uma plataforma na qual as gráficas vão poder comprar os seus insumos, é isso? É isso. Isso não existe ou já existe de uma outra forma? Ela existe, não ainda no mercado brasileiro e nos outros mercados de uma outra maneira. É mais como um eShop, mas sem todas as funcionalidades do e-commerce, que ele é mais completo. Então, a gente vai fazer esse avanço para que a experiência do B2C chegue no B2B, onde você consiga monitorar de uma maneira online todo o seu pedido. Até aproveitando isso, a gente pega essas ferramentas todas de automação, que incluem, inclusive, a manutenção remota e seguramente com essa nova plataforma mais ainda faz com que vocês conheçam mais as entranhas da gráfica, conheçam mais profundamente até os números do convertidor. Vocês costumam fazer essa análise antes da venda do equipamento? Quer dizer, vocês acabam oferecendo esse tipo de consultoria prévia? Sim, hoje, em cada investimento que a gente trabalha com o cliente, a gente discute o seu processo produtivo com a base nesses dados coletados e dali derivamos os possíveis ganhos. Isso faz tanto o cliente quanto o nosso time tenham claro o caminho que a gente precisa percorrer e alinham os objetivos. Com isso, o que a gente consegue? Foco e alta produtividade. E adicionalmente a isso, nós recentemente determinamos uma nova estrutura interna onde a gente tem uma equipe que ela é dedicada à consultoria pré-venda e uma equipe de performance pós-venda. A gente acredita muito nessa troca contínua entre fornecedor e cliente e que isso associado com a inovação vai ser um modelo de trabalho de sucesso. Tudo é feito a quatro mãos, eu te diria hoje em dia. E qual cenário que você tem visto nessas empresas, Silvia? Quais são os maiores desafios que o empresário que você vem acompanhando está enfrentando hoje? Então, a gente até optou por criar essa estrutura porque o que a gente constata? Que o maior desafio que esses clientes nossos encontram, na verdade, eles são dois. Um é extrair o benefício de todo o equipamento, então usar todos os aplicativos, toda essa tecnologia de uma maneira contínua e na sua capacidade plena e trabalhar com clientes deles em normas internacionais, por exemplo, como padronização de cores. Então, esses são os desafios que nós estamos auxiliando em otimização de processo. Agora, falando especificamente sobre o segmento de embalagem, quem que está investindo hoje em atualização tecnológica nessa área? Qual é o perfil desse cliente? Você consegue resumir? Então, empresas que procuram melhorar sua eficiência e buscam crescimento com a melhor relação custo-benefício são as empresas que têm investido no momento. A gente fala que tem empresas tradicionais investindo, mas temos também novos entrantes. Acho que quem realmente está preocupado em produzir com baixo custo, com margem melhor ou alta e realmente acredita no futuro é o perfil do gráfico que está modernizando o parque dele. Silvio, você acaba de voltar da Alemanha. O que você pode falar para a gente? Como é que está a Europa com os desafios que tem hoje? Quer dizer, com a questão da guerra da Ucrânia, a questão energética, que especialmente na Alemanha é bem complicada. E dentro desse aspecto, quais os principais desafios da Heidelberg hoje? E como anda a indústria gráfica europeia? Sabe dizer? Eu acabo realmente de voltar da Alemanha e tive a oportunidade de encontrar diversos líderes de mercados. E aí a gente debateu bastante assuntos diferentes. O desafio, como você bem colocou, é a questão energética e o impacto desse fator nos preços, seja da própria Heidelberg quanto da sociedade ali que vê isso no dia a dia. agora o que que a gente observa? Eles são mercados muito maduros, então tem várias iniciativas do governo e tanto do setor privado no sentido de reduzir esses impactos do culto, a elevação do custo do gás. E eles estão desenvolvendo fontes alternativas numa velocidade muito rápida. Então assim, eu não tenho dúvida que eles vão ter êxito muito rapidamente. E a indústria gráfica europeia, ela continua muito forte, ela tem aí representado uma significativa entrada de pedidos para o grupo, e hoje eles representam mais ou menos 50% do faturamento global. Então, apesar deles terem todas essas questões que a gente acaba ouvindo muito na mídia, eles têm ali uma responsabilidade com o crescimento, com produtividade muito forte. E continuam nesses investimentos e nessa pegada. Perfeito. Agora, você falou números, então, já que você falou que são 50% do faturamento vem aí da indústria gráfica europeia, como é que está dividido o restante do bolo? A gente tem aí uma parte do restante com China e com os Estados Unidos. Então, Estados Unidos crescente e China ainda sofrendo um pouco a questão da economia fechada, mas representando também um volume muito importante para o grupo. Então, nós devemos fechar algo em torno de 2,4 bilhões de euros, que é algo realmente acima inclusive dos anos pré-pandêmicos. Agora, olhando do ponto de vista do convertidor, do fabricante de embalagem, qual que é a sua expectativa para 2023? Então, sempre depois de um ano muito bom, 2022 para nós superou todas as expectativas, a gente fica um pouco mais cauteloso em replicar um crescimento agressivo, mas o que eu te diria, a gente não planeja, não está contando com uma crise, mas sim com um modesto crescimento do mercado. A gente sabe dos desafios globais, locais, mas a gente está preparado para enfrentá-los, tem novos produtos sendo desenvolvidos, a gente tem uma feira em 2024 à frente, então, ano que vem vem muita novidade por aí. Bom, para a gente terminar, Silvia, eu venho repetindo que a pressão por produtos mais sustentáveis abre uma avenida de oportunidades para a indústria gráfica. Você já percebe essa preocupação entre os clientes aqui no Brasil? Quer dizer, o empresário gráfico brasileiro já coloca essa questão na mesa quando está discutindo a compra de uma nova máquina? Então, acho que a busca pelos produtos sustentáveis ela é uma realidade. Acho que tem uma pesquisa recente feita por uma grande empresa de varejo que ela mostra que os produtos com impacto positivo, ou seja, esses que reduzem o impacto no ambiente ou geram benefícios socioambientais, são os produtos preferidos por mais de 70% dos consumidores millennials e da geração Z. e estão crescendo as taxas exponenciais. Então, quando a gente conversa com os donos de gráficas sobre os investimentos, a gente entra, sim, nessa discussão do potencial com produtos sustentáveis e eles têm cada vez mais uma preocupação sobre o CO2 neutro, sobre as migrações das aplicações especiais, como, por exemplo, se a gente vai trabalhar com metalizado ou o que está sendo substituído, que são os cold applications, e aí o papel e a própria indústria gráfica têm um espaço de crescimento enorme com o engajamento da sociedade nessas novas causas. No Brasil, acho que o que a gente tem aí que ponderar um pouco é a questão do poder aquisitivo muito diverso, precisamos superar isso, mas nos mercados mais maduros isso já é nítido, o compromisso com a sustentabilidade com potencial de crescimento da indústria, e até por isso eu acho que a Europa vem muito forte, apesar de tudo isso que eles têm vivido aí nos últimos meses. Perfeito, Silvia, ótimo, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada pelo seu tempo nesse fim de ano que está um corre louco para todo mundo, obrigada mesmo, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, conta com a gente. Obrigado, Silvia, um grande abraço. tchau, tchau. É isso, pessoal, neste último momento Afago no Coração de 2022, eu vou mandar um salve para o pessoal do projeto Conexão Gráfica, que é um perfil que reúne os perfis da Abigraf Rio Grande do Sul e do Sindigraf Rio Grande do Sul. Eles estão sempre indicando ondas para os seguidores deles. Um beijão para o pessoal do Conexão Gráfica, beijo grande. Valeu, gente boa! Vocês sabem, eu adoro fazer o Ondas, eu adoro falar com vocês e eu conto com todo mundo em 2023. É isso aí, eu também confesso que adoro Dona Tânia, adoro estar em contato com todo esse nosso pessoal que nos dá muito incentivo e nos apoia muito. Pessoal, até mais, um aproveito para desejar um felicíssimo Natal em um 2023 para lá de bom. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Para você também, Tânia. Beijo para você, Hamilton. Faz de conta que a gente não vai se ver, né? Vou contar aqui para vocês, gente, os bastidores, a gente está gravando hoje. Hoje é dia de entrega do Prêmio Fernando Pini. Quando vocês ouvirem isso aqui, já está todo mundo sabendo, mas nós vamos se ver já já. Beijo, Hamilton. Tchau, gente Moa. Grande beijo para todo mundo.